Eu não tenho motivo como pude me escolher Um judeu anunciar-me, queria conceder Meu coração se alegre em Deus Comprei em mim o teu querer Quem pode acreditar, quem pode compreender Que eu seria a mãe, o prometido rei Mas sempre eu estou com quem Deus me escolher Quero dizer que eu, tão simples e humilde sou Comprei em mim o teu querer É protestante É protestante Um capinteiro humilde sou Porque escolheu a mim Meu sonho veio anunciar-me E falou assim Escolhido és de Deus Para cuidar do filho seu Quem pode acreditar Quem pode compreender Que eu seria o pai, do prometido rei dos reis Mas sendo eu estou E o Deus me escolheu Quero dizer que eu, humilde e simples sou Comprei em mim o teu querer Meu Deus me escolheu E o Deus me escolheu Lá em Belém O Rei irá nascer E nascerá E nascerá E nos dará 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 Aos pecados Sim, Ele salvará E nos dará E nos dará O Pai, eu estou, escolheu Quero dizer que eu O meu discípulo sou Cumpra em mim o teu querer Cumpra em mim o teu querer Pois se eu não estou Cumpra em mim o teu querer Eu pronto estou Eu pronto estou Eu pronto estou Eu pronto estou Isso não é verdade Todos nós esperamos por algo Esperamos pelo que? Esperamos pela segunda vinda de Jesus Pela possibilidade de morarmos um dia todos juntos no céu O Natal nos mostra a cada ano Como é possível melhorar Nos aproximar do Criador Para estarmos prontos para o dia que Ele quer nos buscar Hoje é noite de celebração Pede juntos louvor ao Senhor Pois o Seu Filho de amor enviou Para este mundo salvar Nos curvamos em adoração Para render o perfeito louvor A esperança agora chegou Vivida com o Salvador É cantar de amor É cantar de amor De paz e união Que grande alegria enviou o meu ser Nós vamos cantar ao mundo o amor Que o Senhor nos mostrou Os corações estão cheios de amor E de esperança do novo viver A luz de Cristo me faz entender O grande milagre de amor Um menino nasceu e heredou A promessa então se cumpriu Todos os sonhos que Deus tem pra nós Se tornaram mais que reais É Natal de amor É Natal de amor De paz e união Que grande alegria enviou o meu ser Nós vamos cantar ao mundo o amor Que o Senhor nos mostrou Já é nascido o Teu menino Rei dos reis que veio a nós Já é nascido o Teu menino Quem é nascido o Teu menino Já é nascido o Teu menino Que grande alegria enviou o Teu menino Já é nascido o Teu menino Vem nos reis que veio a nós Natal de amor, de paz e união Que grande alegria invade o meu ser Nós vamos cantar ao mundo o amor Que o Senhor nos mostrou Que grande alegria invade o meu ser Nós vamos cantar ao mundo o amor Que o Senhor nos mostrou Que o Senhor nos mostrou Natal de amor Adivinha pra quem é esse presente? Para o Bob Viu? Até o Bob vai ganhar um presente de Natal Claro, ninguém deve ficar sem presente no Natal Hum, que cheiro gostoso É a comida da sua mãe que vem lá da cozinha Que bom, estou famosa Ô mãe, podemos comer? Estou morrendo de fome Ainda não O Senhor, o tempo de esperar nunca acaba Sempre soube um ainda não Isso me faz lembrar as histórias da Bíblia Como assim, Mananda? Veja só Noé teve que esperar até as águas do dilúvio baixarem Abraão e Sara teve que esperar uma vida por Isaac E Moisés teve que esperar 40 anos para entrar na Terra Prometida E mesmo assim não conseguiu entrar nela Estou percebendo, Mananda Quanto é importante que o seu povo aprende a esperar, não é? Sim, Amigo A espera nos faz aprender a crescer E o povo de Deus teve que esperar por nosso filho de Jesus, não é? Sim, por muitos e muitos séculos Os profetas do Antigo Testamento Já anunciavam que o Messias viria E sempre alertavam o povo para não perder as esperanças Até que um dia a Virgem concebeu um filho Foi Jesus que veio ao mundo para nos perdoar de nossos pecados E a gente está esperando pela segunda Virgem de Jesus, não é? Sim, sim Quando o tempo chegar estaremos todos juntos Ajoelhados adorando o nosso Senhor Porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens E sempre se cumpre